Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar E o desespero me tomar Uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar E o desespero me tomar Ou uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio E a vida que a figueira não floreça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira E a vida que a figueira não floreça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Eu me dó Toda minha é uma alegria E 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 o choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E a vida que a figueira não floreça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira Eu me dó Toda minha é uma alegria 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 Nossa alegria É te agradar, Jesus Mesmo que as expectativas falhem Mesmo que todos abandonem E o mundo caia ao nosso redor Tu és a razão do nosso viver Senhor, Tu és tudo